Ofertão Toque Show A gente está com um sistema de rastreamento, que você consegue localizar, bloquear, e se tivesse os componentes do sistema, por apenas R$ 49,90 mensal. Olha, quando a gente fala R$ 49,90 mensal, são vários serviços, incluso, para você aproveitar e ter a segurança garantia do seu perigo assegurado pela rastreamento. Arrastreamento em todos esses sistemas. Quais são os sistemas, Alves? Explica para o pessoal de casa. A gente tem uma diversidade de elementos. Você localiza, bloqueia e desbloqueia, dá relatório de rotas, quilometragem percorrida por dia, se o veículo foi ligado ou foi desligado, controle de limite de velocidade. Tem uma diversidade de elementos que você vai ter, para você acessar através do computador ou celular, por apenas R$ 49,90 mensal. Olha, essa oferta você não pode perder R$ 49,90 mensal, e agora você vai acompanhar com a gente, no vídeo, como é que faz o bloqueamento através do ato com o celular na mão. O Alvaro vai fazer essa grande demonstração para você. Acompanha aí, você vai ver e vai garantir logo o seu rastreador e seu veículo. Vem, amigo de Pagaí, região. Eu sou o Alves da Rastreamento Tecnologia e estou aqui para lhe apresentar o sistema de bloqueio do nosso aplicativo. Temos aqui uma moto teste, ela está ligada, certo? E a partir de um comando feito via celular ou computador, você vai conseguir bloquear o veículo, certo? Vamos lá. Vou digitar a senha, certo? Preciso de uma senha para fazer esse bloqueio. E a partir desse envio de comando, esse bloqueio vai ser feito e o veículo vai parar de funcionar. Está aí, o veículo desligou, certo? A partir do envio de comando, ele desligue e não funciona mais. Então, esse que é o nosso sistema de segurança. Estamos aqui na Avenida Piro Machado, para nos atender. Vem para a Rastreamento Tecnologia.